E aí amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Igor e esse aqui é mais um vídeo da RJ Tutors, galera. Hoje eu vou ensinar vocês aí como gravar a tela do seu celular sem fazer root, galera, sem usar root no celular. Então eu vou entrar aqui no Google Play pra mostrar pra vocês o nome do programa que vocês vão ter que baixar, galera. Vamos entrar aqui no Google Play rapidamente. E o nome do programa é Mobizen. Mobizen, galera, isso mesmo. Vamos entrar aqui. Vai ser esse aqui que vocês vão baixar, galera. Vai ser aqui o beta, tá ligado? Vocês vão clicar aí em instalar, tá ligado? Se você estiver no computador, vocês vão clicar em instalar e tal. Escolher o aparelho, etc. E vão aí fazer o download. Se vocês estiverem no celular, vocês sabem o procedimento aí. Então é só fazer tudo direitinho. Vamos entrar aqui no site do Mobizen. De qualquer forma, você vai ter que estar no computador, tá ligado? Porque ele precisa do computador pra fazer a gravação do vídeo. Vamos colocar aqui em inglês, tá ligado? Então eu vou... Essa tela aqui, galera, vocês só vão conseguir acessar ela depois de fazer um cadastro no celular do programa no celular. Então eu vou entrar aqui pra vocês verem, pra mostrar como é que é a tela que vocês vão ter que cadastrar o e-mail e a senha. Vamos clicar aqui em Get Started. Pra ele abrir aqui a tela do celular. Ele vai aqui conectando, autenticando. Já já ele vai abrir aqui a tela pra gente, galera. Conectado, beleza? Só aguardar um pouquinho que ele vai abrir aqui. Então, galera, ele abriu aqui a tela aqui do celular aqui. Então eu posso mexer aqui tanto com o mouse, tá ligado? Pelo computador, tanto pelo celular aqui. Deixa eu tirar o mouse pra vocês verem. Tô mexendo aqui no celular, tá ligado? Tanto com o celular, tanto no mouse aqui. Ele funciona também, galera. Então ele dá umas travadinhas assim, mas é porque eu tô fazendo o vídeo junto, tá ligado? Geralmente ele fica bem de boas. Você pode aqui mexer no celular totalmente, galera. Tudo que você fizer aqui acontece no celular e vice-versa. Então deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês a tela aqui que vocês vão ter que colocar o login. Ele vai abrir aqui e ele vai reconhecer o seu celular. Vai pedir um e-mail. Não vai ser essa tela, vai ser uma tela diferente. Mas vocês vão ter que colocar aqui o e-mail que vocês utilizam aí. E uma senha, tá ligado? Pode ser qualquer senha. Depois que você colocar a senha aqui, você vai... Tem que ser uma senha de seis dígitos, pra lembrar aí. Você vai colocar a senha e eu vou colocar em conectar, tá ligado? Ele vai cadastrar essa senha. E aí depois que ele fizer o cadastro, ele vai aparecer na tela pra vocês aí. Vocês vão abrir aqui o site do Mobizen. E naquela telinha que apareceu ali do login, etc. Vocês vão colocar a senha e o e-mail ali pra poder entrar nessa tela aqui. Onde vocês vão ter acesso aí a tela do seu celular, galera. Vocês podem ver aqui que tá bem de boas aqui o programinha, tá ligado? Funciona aí completamente. Bem tranquilo. Você pode aqui acessar a câmera também do seu celular aqui. Vocês podem ver aí que fica bem de boas. Pode fazer o que quiser, tá ligado? O celular aí fica bem... Bem show, tá ligado? Então é isso aí, galera. Conto com vocês aí com o like favorito no vídeo. Pra ajudar na divulgação. Se inscrevam aí no canal, tá ligado? Pra tá sempre ajudando a gente aí. E até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.